Olá, boa tarde, veja aí o que tem de bom no TED hoje. O patrão está nervoso, o técnico do Vitória não esconde a insatisfação. A apatia de certos jogadores, a falta de atitude. É, o cara está emburrado, só quer saber de vencer e convencer contra a desportiva. Os espiões do MMA, veja como os lutadores avaliam os adversários antes das lutas. O capixaba Vitor Viana teve a ajuda do computador para estudar a última vítima. E olha só no que deu no ringue. E mais, se ligue nas fotos enviadas para a gente no Torcida TE. A galera continua participando. Oscar Júnior comenta as notícias do dia. A gente fala do jogo do Botafogo, do Flamengo e do Vasco que entram em campo pela Sul-Americana. Se ajeita aí, esse é só o apito inicial do Tribuna Esporte. E a gente começa falando de MMA. Já parou para pensar como é que os lutadores se preparam para os combates? Tudo bem que tem muito treino, eles pegam muita malhação, muito treino também com os lutadores, os treinadores. Mas tem muito estudo também, muita teoria. No caso do capixaba Vitor Viana, ele e a equipe avaliam alguns vídeos das lutas anteriores dos lutadores antes de ir para o combate. Veja só, eu fui na casa do Vitor Viana e fiz uma reportagem com ele. Dá só uma olhada. A lembrança da última luta já está na estante vitoriosa da casa dos pais. Vitor Viana avançou a final do Bellator no último dia 15. Em menos de um minuto, o americano Brian Baker foi nocauteado. Mais um desafio superado na base de muito treino. Dois ou três meses de treino, de segunda a sábado, e a gente leva o corpo ao limite mesmo nos treinos. A palavra treinar é um mantra repetido à exaustão. Para isso, Vitor, que mora nos Estados Unidos há três anos, conta com especialistas no que há de melhor em derrubar oponentes. Tenta passar o máximo de trabalhos com joelhada, né, aplicação de chutes. Para cada luta, nós mudamos a estratégia sempre. Então, o Vitor é um atleta bastante disciplinado e ele consegue pegar rápido. Mas não é só de físico que vive um lutador de MMA. A história já mostrou que ser o maior, mais musculoso ou mais rápido não é garantia de braço erguido no fim do combate. Ter um corpo bem treinado, combinado com a sabedoria das melhores artes marciais do mundo, é importante. Mas o que muita gente não vê é que uma luta pode ser decidida fora do octógono, antes mesmo dela acontecer. Conhecer o adversário e traçar uma estratégia vitoriosa requer muita análise, estudo, teoria. E para isso, ter um computador ou DVD pode ajudar bastante. Vitor e a equipe costumam estudar os vídeos de lutas anteriores e avaliar os pontos fortes e fracos dos adversários. A última vítima, por exemplo, mostrou no DVD que tinha muito fôlego. Via as lutas dele, ele sempre começava pior na luta e fazia o cara cansar e ganhava, sabe? Então, eu me preparei para não cansar na luta. Especialista em boxe, Adailton viu logo de cara que o gringo não era muito bom de porrada. Ele não era tão bom de boxe, o boxe do Vitor era bastante superior ao dele. Se eu olhar, uma mão vai em ataque e a outra fica baixa. Principalmente a mão esquerda, que é a mão do jab dele, do adversário, do Brian Baker. Toda hora que ele executa o movimento com a mão esquerda, a mão já volta abaixo. Foi onde apareceu espaço para o Vitor encaixar o primeiro golpe. Mas nem tudo que é teoria funciona na prática. Daniel teve algumas surpresas quando viu o Brian Baker em ação. Ele veio um pouco mais agressivo do que ele costumava vir nas últimas lutas dele. Mas isso a gente tem que estar sempre preparado para o que der e vier na hora da luta. Nada que você não corrija na hora gritando com ele lá, né? Com certeza, gritando um pouquinho dá para escutar. Vitor agora se prepara para o próximo desafiante. Será um russo bem mal encarado. A mente e o corpo vão estar afiados, sim. Mas confiança é tudo na hora em que o bicho pega. Eles olham a luta para mim e já sabe, me dá tudo mastigado. Vitor, é esse, esse, esse o caminho. Isso aí me enche de confiança para chegar lá tranquilo e lutar com a cabeça tranquila. É a luta contra o russo Alexander Shemilenko, que vai ser no dia 19 de novembro, lá na Flórida. Boa sorte no Capixaba Vitor Viana. Vamos falar agora da volta do Tá Na Rede, aqueles vídeos que a gente dá aquela fuçada na internet, aqueles vídeos bem legais que a gente acha para você. Dá só uma olhada. Mais uma daquelas que só acontece em algum campeonato esquecido da Europa. Pela Copa da Romênia, o meia Liviu Antal, esse cara aí, tinha que fazer o mais fácil. Bater um pênalti e desempatar o jogo para o time dele. Só que ele foi para a cobrança e perdeu. Aí o torcedor vai à loucura, mas o lanço continua. A bola acaba cruzada do lado direito e o cara acerta essa bicicleta e comemora tirando onda. Perdeu o mais fácil e fez o mais difícil. É craque ou deu sorte esse camarada aí? Mas que o gol foi bonito foi. Repare na comemoração do treinador, é muita emoção. É, esse aí corrigiu do jeito certo, se deu bem. Vamos falar agora do Vitória, que está se preparando para a Copa Espírito Santo. Quem está nervoso é o técnico Vévé. E olha que o time só perdeu uma até agora no campeonato, empatou outras quatro. Mas ele não quer nem saber, está bravo com todo mundo e quer que o time vença e convença contra a Desportiva no sábado. Três vitórias, quatro empates e uma derrota. Quem olha a frieza dos números pensa. O Vitória vive uma ótima fase. Mas pela cara do técnico Vévé, já dá para perceber que não é bem assim. Conversa séria com o grupo antes do treino. Em pauta, o que precisa melhorar para a semifinal da Copa Espírito Santo. E a lista de Vévé tem muitos pontos a serem corrigidos. A gente deixa muito fugir nos jogos aquilo que a gente faz durante a semana. E o que ainda nos anima é que a nossa equipe perde muitos gols. E se está perdendo gols é porque está criando, né? Então tem aquela situação que a gente está sempre na esperança de ir lá, abrir o placar e dar sequência na coisa. Mas infelizmente a gente tem deixado a desejar isso na competição por inteiro, né? Além da falta de pontaria, tem mais coisa que incomoda o treinador. A apatia de certos jogadores, a falta de atitude em determinados momentos. Assim chega a pegar todo o grupo, né? E com raríssimas exceções. E ainda tem a Desportiva. O adversário do Vitória na semifinal fez ótima campanha na primeira fase. Primeiro tem que ressaltar a campanha que a Desportiva fez, né? Veio do nada e conseguiu a primeira colocação na chave A. Mérito exclusivo da Desportiva. A gente sabe que a Desportiva tem uma vantagem muito grande em relação aos jogos dentro de casa. Se eu não me engano fez uma partida fora de casa. Botar o pé na forma, colocar a preguiça de lado, ter atitude em campo. É muita coisa para ser consertada, faltando apenas três dias para a primeira partida contra a Desportiva. Mas todos aqui sabem que o sonho do tricampeonato da Copa Espírito Santo passa por uma vitória em casa neste sábado. O que a gente sabe, quando você quer alcançar alguma coisa dentro de uma competição, um mando de campo, se você não faz uso do mando de campo para conseguir as suas vitórias, naturalmente que você, quer dizer, eu penso que você atrasa um passo, né? E se o ataque resolver não funcionar, o herói da vitória contra o Linhares estará pronto para balançar as redes novamente. Sempre que eu tenho oportunidade para o ataque, eu procuro ajudar a equipe. Pelo meu tamanho, sempre que tem bola aérea, a gente vai para o gol tentar fazer o gol. Mas se precisar de mim novamente, eu vou estar lá de novo. Boa, 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 boa. O primeiro jogo da semifinal entre Vitória e Desportiva será sábado, 3h30 da tarde, no Salvador Costa. Agora, a parte que eu mais gosto, as fotos e os vídeos que você manda para a gente aqui no Tribuna Esporte. É o Torcida TR. Tem moleque com pinta de campeão no Torcida TR. Esse aí é o João Vitor Rodrigues, de apenas 3 aninhos. Tão novo e já viu o time do coração levar a Copa do Brasil nesse ano. Mas ele quer mais. Quer o Vasco campeão brasileiro também? Vai ser difícil porque ainda tem muito campeonato pela frente. Mas nada tira o otimismo desse garoto. Tá jóia, João Vitor? Abraço para você. Agora olha aí a musa do Rio Branco espalhando a paixão capa preta pelo Brasil. Suzana Roseto aproveitou o momento tiete para vestir o vocalista da banda Revelação com as cores do time capixaba. Quem sabe ela não consegue mais um torcedor para engrossar ainda mais a massa do Brancão. Boa, Suzana. É muito legal ter a sua participação aqui no Tribuna Esporte no quadro Torso DTE. Para participar, você só tem que mandar fotos suas em que você mostra toda a sua paixão pelo esporte. O endereço de e-mail é tribunasporte.com.br. Esse é o nosso fim de primeiro tempo, mas daqui a pouco tem os comentários de Oscar Júnior. A gente volta já, é um instante só. Estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. Oscar Júnior já está aqui para comentar. Vivendo e aprendendo com o amigo. A Copa Sul-Americana ontem o Botafogo entrou em campo contra o Independiente Santa Fé da Colômbia. O resultado foi isso daí que está no jornal A Tribuna de hoje. O Botafogo faz papel feio para cachorro. O cachorro que realmente chamou a atenção no jogo de ontem. Interrompeu a partida por pelo menos 10. Deblou muita gente, não foi? Não, mas você viu aquilo. Foi uma cena no mínimo, assim, para a história. Porque mais de 10, 15 pessoas dentro de campo tentando pegar um cachorro que estava lá, correndo para lá e para cá. E ninguém pegava o cachorro. Incorporou o que? O espírito de maneira garricha no cachorro. Deblava todo mundo. Nunca vi daquilo. O cachorro que é um dos mascotes do Botafogo. É verdade. O Biriba foi. Muitos, muitos anos o Biriba. Inclusive esse mascote Biriba do Botafogo, o Carlito Rocha, que era o presidente do Botafogo, ele era muito supersticioso. Então foi no dia que o Biriba entrou em campo que o Botafogo goleou o Vasco, 4 a 0. Então a partir dali o Biriba, ele sempre botava o Biriba para entrar em campo. E ele tinha medo que os torcedores adversários assassinassem o Biriba, matassem o Biriba, envenenasse o Biriba. Aí o que é que acontece? Ele falia que na hora que o Biriba ia comer, ia dar uma comida, ração para ele, coisa e tal, naquela época. Ele não era bem ração, mas era a comida. Ele mandava, sabe o quê? O massagista primeiro experimentar para ver se... É, estava envenenado, você vê, rapaz, olha que cobaia danada. Mas o Biriba ele tocava. E onde o que se viu foi aquele vexame do Botafogo. E realmente o Botafogo, ontem, quem olhou, aparecia time de pelado. O primeiro tempo tomou em oito minutos, tomou dois gols. E era para ser mais, e foi mais. E o Botafogo não se encontrou, bobeou no primeiro jogo quando botou aquele time misso. Misso não, botou o reserva. Só jogou o Loco Abreu e o Antônio Carlos. E ontem, então, botou mais alguns jogadores. Mas não deu mais que o time lá jogar naquela altura lá de Bogotá, lá de 2.600. 2.600. É, o método é muito difícil. Vamos falar então do Flamengo, outro destaque do Jornal na Tribuna de hoje. Flamengo que hoje enfrenta também pela Copa Sul-Americana a noite do milagre, que é a volta contra a Universidade do Chile. Há esperança para o torcedor do Flamengo, Oscar? Você acredita em Papai Noel? Até os 10 anos eu acreditava. Eu sei, alguns jogadores do Flamengo nem eles acreditam mais. Está muito difícil. Claro, é aquilo que o Felipe falou depois que eles tomaram aquela carroçada de 4 a 0 na semana passada. O que o Felipe dizia? Se quando você perde em casa por um gol de diferença, para reverter no campo do adversário, já é um deus dos acudos, imagina ter que fazer 5. Está eliminado o Flamengo. Complicada a situação então para o Flamengo, que está querendo focar mesmo no Campeonato Brasileiro. Tem que ser nisso, tem que ser, ainda mais agora, com essa polêmica toda que está dando hoje a empresa carioca também, do Luxemburgo com o Edmundo, que aquela dívida, você lembra aquele negócio do cheque? O Edmundo gosta também, né? Explodindo, é verdade, explodindo mais uma vez aí. Então fica difícil que a cabeça do Flamengo ainda tenha esse jogo lá contra o Grêmio, no domingo lá em Porto Alegre, essa situação toda do Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho lá em Porto Alegre, na volta ao Olímpico. E ele nunca viveu isso não. O Ronaldinho vai sentir um estádio todo estar contra ele, jogar moeda em cima dele. Ele nunca teve isso na carreira, não. Ele é experiente? É, claro, já ganhou tudo no mundo. Mas isso ele vai sentir. Quem está de olho no Campeonato Brasileiro, que não está muito aí para a Copa Sul-Americana, é o Vasco, que é outro destaque hoje também. Vasco tem essa noite passatempo de luxo contra o Aurora da Bolívia. O Vasco que perdeu o primeiro jogo por 3x1, jogando com o time reserva na altitude, que agora vai com o time meio que misto aí, vai com o Juninho, vai com o Fávio que dá suspenso. A volta do Reizinho, né? É, o Juninho volta para poder pegar esse jogo aí, o Vasco vê mesmo como uma preparação. Mas é bom você meio que menosprezar um campeonato como a Sul-Americana? É o que o Juninho falou que não, que o Juninho gosta de vencer. Ele diz que ele entra em campo, como todo profissional. Se um profissional entra em campo, claro que ele não vai querer perder, vai entrar, vai, não vou fazer nada, vou deixar perder. Nada disso, ninguém faz dessa maneira, pensa dessa maneira. Mas eu acho que realmente o Vasco, ele está ligado, como disse o Renato Silva, o zagueiro, está ligado em um campeonato brasileiro. Por quê? Apesar do Vasco já estar na Copa Libertadores, está certo, mas o Vasco é esse título, porque seria muito importante. Se vier também de quebra a Copa Sul-Americana, tudo bem. É louco. Exato, mas que o Vasco não vai entrar acelerando de vez, não entra na Copa Sul-Americana. Oscar, obrigado então pela sua participação aqui no TR. Valeu, amor, rei. A gente volta a se falar na sexta-feira e você agora fica com esse recado aí que o Jean Walsher tem para você. Eu estava só esperando isso. Que tal ter em sua casa um mundo de informação e entretenimento para toda a família por um precinho muito especial? Agora você pode ter com SkyFit. São 89 canais com som e imagens 100% digitais por apenas R$ 49,90 por mês. Muitos desenhos para os seus filhos, canais de filmes em português para você não perder nenhuma cena. Além de notícias, programas religiosos, séries, canais de rádios exclusivos e muito esporte. Tudo isso com guia de programação na tela e canal de interatividade. Você paga apenas R$ 49,90 por mês e leva para dentro da sua casa um mundo de lazer e diversão. Aproveite que a instalação é grátis e a adesão é zero. Liga 3003-4990. 3003-4990. Ou acesse sky.com.br. Se você pode ter Sky, você vai ter outra porquê. Deixa a Sky fazer parte da sua vida. Compare e assine já! É isso aí, Jean. Esse é o nosso apito final. Você pode visitar o nosso site em www.redetribuna.com.br barra Tribuna Esporte e deixar um comentário ou sugestão de reportagem. Para você, uma boa tarde e até amanhã, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Esporte